Bom dia, bom dia com alegria! Sabe onde a gente tá? Não sabe né, pois eu não falei ainda, pois eu vou dizer para vocês. Nós estamos na Itália, precisamente em Giorgia e nós vamos para a ilha de Sotomarino, é... Mas nós não estamos em fazer turismo não, apesar de que o dia tá bom, o sol tá lindo, olha aqui ó, olha os lugares aqui do pessoal fazer praia aqui ó, tudo aqui olha. Esse trator tá limpando areia, vamos abrir já já ó, é parque aquático, é tudo aqui na beirinha, olha. Sabe o que é esse daqui? Mar Adriático, é chique do bacana né? Deixa eu mostrar por aqui pra vocês, olha, tô andando na beira da praia aqui ó, Mar Adriático, olha a praiona ali ó, tá vendo? Até parece que eu tô no Brasil, mas não tô não. Mar Adriático, mas isso aqui é no centro de uma cidade antiga. Olha aí ó, espetáculo né? Pra quem tá curtindo, mas pra quem tá trabalhando não é não. E nós vamos entrar aqui, pra dentro da cidadezinha, no meio de umas casas velhas, porque o nosso cliente hoje é lá na ilha de Sotomarino. Nós íamos lá muito antigamente levar mexilhões, mas nesse aqui a gente vai levando aqui uns camarãozinhos congelados. É, olha aqui, então, isso é apertadinho. Então, tá vendo que o mar Adriático tá aqui, as barracas das praias tão tudo se preparando pra abrir pro verão né? Porque no verão não tem covid não né? Confinamento é só na época de trabalhar. Ah, não tem nada a ver com isso. Vamos pra frente. Nós vamos entrar aqui ó, ali na frente, a gente tem uma estátua, a gente entra direito. Vamos passar no meio de umas casas velhas. Vamos chegar até lá na Marina, lá no Porto Sotomarino, opa. E ali é assim, a terra ali treme, porque eu tô aqui do ladinho de Veneza, Veneza tá mais ali na frente. Veneza também é uma ilha, qualquer dia desse eu mostro. É, eles enfim com umas estacas, porque é areia baixa né? Aí eles enfim com umas estacas, olha os hotéis, tudo fechado, tudo fechado. Cadê os turistas? Eles enfim com umas estacas e depois vai aterrando. Ó, lá vai o italiano, olha, 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 olha. Do jeito que vem, entra. É assim que se dirige italiano. Nem sequer pisca deu que ia entrar. Aí vem, é uma maravilha. Agora deu o pisca que vai sair. Não, a 200 metros nós vamos entrar. Ali na estátua. A gente entra na estátua, que se entrar aqui o caminhão não passa. Acompanha. Aproveitando, você que chegou no canal, aproveita pra se inscrever. Se tá inscrito, deixa o joinha pra fortalecer aí os nossos vídeos. E incentivar a gente a continuar a fazer mais vídeos, né? Mostrando aqui nosso trato, trabalho com turismo. Essa rua largaram um bocadinho, porque era mais afratadinha ainda. E eu vou ter que ficar mais pra trás, que é pra poder eu correr e olhar o retrovisor. Senão fica difícil. Olha isso aí. Pessoal passeando o cachorro. Bem, gente, olha as tulipas na rotunda. Olha as tulipas do jardim. Angela Poleto, olha as tulipas no jardim. Vermelho misturado com roxo. Que lindo. Olha o relógio. E tem girassóis no poste. E é assim, anda de bicicleta no meio da rua. É uma maravilha. Olha essa igreja que é antiga. Olha aqui. Toda em tijolinho. Olha só a igreja toda em tijolinho. E os italianos vão aí. Já vamos chegar no primeiro canal. A cidade, as caras, olha só. Eita, lelê. Vamos a vir aqui. Olha ali, olha a ostentação aqui. Agora, moço. Pedala, moço. Pedala. Pedala. Olha aí. Olha aí. Os barcos dos... Esses barcos chamam-se Vaporetto. Esses aqui são os Vaporetto. O que é que eles fazem? Eles levam as pessoas daqui para as ilhas. Porque mora gente lá naquelas ilhas lá, olha. Então, esses são os Vaporetto. São barcos de passageiros. Esse menorzinho aqui, olha. É para passear com turismo. Esse pequenininho aqui é os de turismo, olha. Olha. Aí, nós vamos lá fora onde está chegando aquele barco de pesca, olha. Passamos aqui numa mini ilhazinha. Mais outro canal. Olha aqui. Isso é igualzinho Veneza. Veneza é isso, olha. Aqui. E as casas é assim, olha. Praticamente dentro d'água. Ali mesmo está a ilha, olha. Tem outro canal. Ali está a ilha. Só que a gente tem que fazer essa volta. Porque caminhão ali não passa. É muito antiga, muito antiga. E nós vamos entrar para aqui, olha. O Mercado Ítico. É. Esse aqui, olha. Mercado Ítico. Isso, está tudo parado isso hoje. É a hora, é? É mesmo, mesmo na beirinha da água. Quando a maré está alta, a gente joga a água aqui em cima. A água vem nos pés da gente. Esse não é para nós que ele fez com o dedinho? Não. É para o outro pesca e gajo aí, olha. Não é para nós, não. Não é que não, o nosso. O nosso é naquele beco ali. É, o outro também. Não, mas o nosso. Tem um que é nesse beco aqui, o calce, a M. Que o cara vem lá de dentro. Lá, lá, mais na frente. Vai lá. Sim. Tem um que o cara vem daqui de dentro aqui, olha. Lá no fundo, lá, olha. Está fechado. Olha o portão fechado. Não sei qual é. E o outro é dali da frente. Vamos de lá. Olha aqui, olha os barquinhos de pesca aqui. Opa. Vamos lá aqui também. Os barcos chegando. Nós descrimamos o barberejo aqui, olha. Ó. Chegamos aqui. Nós vamos ver onde é que a gente descarrega. E depois voltar para trás. Olha os barquinhos de pesca aí, olha. Creme. Não, não é bem, não. Olha o beco que eu tenho que vir a pé para ir lá até onde está o cliente. É que vocês já vão vir. Olha só. Vai vendo. Já tem uma dafe aqui dentro. Esses troços do chujo. Olha. Vou até ali atrás. Ali é no cliente. Deixa eu parar de filmar o barquinho passando. Olha para isso. Olha para isso. Está vendo? Olha ali a entrada. Veneza é isso assim, ó. Igualzinho. Só que nós estamos em Guiorge. Olha aqui, ó. É onde a gente vem descarregar. Olha só. Para quem não conhece Veneza, aqui está um pedacinho. Olha isso. É barco de pesca. É lancha. É tudo. Olha aí, ó. Está vendo? As casas quase dentro da água, olha. Tudo assim. Bom, agora eu vou sair daqui de dentro, né? Eu tenho um caminhão parado ali, ó. À espera de dez paletes. Vou aqui, ó. Pela beirinha da água. Vocês viram fumando a entrada, né? Olha para isso. Na beirinha, a água está verdinha. Olha. Aí, ali um barco de pesca. E eu vou ali no cliente, que o cliente é em outro beco. Está mandando aqui. Olha os barcos de pesca. Tanto o barco de pesca aqui, vem peixe lá da Galícia. Eles dizem que o de lá é mais saboroso, que tem menos iodo. E o cliente é aqui dentro. Olha só. Aqui, ó. Vê só. O caminhão não entra, né? Tem que vir a pé. E assim, ó. Vem buscar na cadeirinha no meio da rua, porque lá o caminhão não entra lá dentro, né? Então tem que vir buscar aqui, ó. Um gancho ali. O palo está lá dentro. Só tem uma palete. Depois, já vamos carregar macarrona para a Barcelona. Só uma paletinha lá dentro. Olha como é que já encheu. Voltou depois do almoço? Vamos sair aqui da ilha. Carim Verde. Opa, está todo mundo chegando. Vamos embora. Já chegamos, estamos vendo lá. Olha essa carrinha aqui de quina. Opa, outro aqui. O mercado é assim. Olha, o touro, o touro. Ele está fazendo marcha atrás. Espera, corre. Espera. É um fazendo marcha atrás. Cadê? E ele está ali. Ele não sai, não. Não sai. Ó. O instante virou. Vamos sair. Vamos embora. É caminhão entrando, é caminhão saindo. Eu conheço já esse aqui há 15 anos e é sempre do mesmo jeito. Não muda, não. É cada vez pior, porque aumenta mais, né, o tráfego. Bom, nós vamos sair aqui da ilha. Vocês já viram ali os, os vaporetos, aonde descarrega, o parabriso está todo sujo de fora. Parou, Correia? Ó, vamos sair. Vamos saindo aqui da ilha. Sotomarino. Olha aí, ó. A Veneza italiana. Desse jeito. E aqui estão os barquinhos. Ali na frente estão os vaporetos. Ó, vai ficando aí. Os vaporetos é os barquinhos de transporte. Em vez de ser ônibus, é os barquinhos. Os vaporetos. E tem isso aqui também, ó. As formiguinhas atômicas. Lá vai ela. Comer da estrada, olha. Jesus. Estão nem aí. Olha aí, um monte de vaporetos aí. Está tudo muito parado, né? Por causa do Covid. Não tem turista. E o que está ali, ó. Não entra lá. Redevo. Está aí o gás da bicicleta aí do lado. Outro canal. Mais barquinhos particulares. Tudo assim, ó. A estética. Lá vai a outra de bicicleta aqui. Vambora. Nós vamos devagarinho atrás. Eu vou ficar com o nosso vídeo por aqui. Tchau. E até o próximo vídeo. Não esquecendo daquele joinha especial, né? Relógio da igreja está certinho, ó. Duas e trinta e cinco. Nós estamos no mês de abril. Uma hora fez frio. Outra hora fez calor. Tchau. Até o próximo.